Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui da Enfrente. Mas antes, já se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder as novidades e também conheça as nossas apostilas digitais em PDF, nossos materiais que são focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem. Lá no nosso site você vai encontrar materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem, todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br O link do nosso site está aqui na descrição deste vídeo. Caiu na prova do consórcio intermunicipal de especialidades para o cargo de enfermeiro no ano de 2021 a seguinte questão. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é responsabilidade do técnico de enfermagem assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Complete as sentenças abaixo com uma das seguintes palavras dolo, imperícia, imprudência e negligência e ao final responda ao que se pede. E aí a banca colocou aqui algumas situações para nós analisarmos e chegarmos no gabarito da questão onde depois ela pede para marcar a alternativa correta que representa a sequência das respostas na ordem de cima para baixo considerando então como gabarito a letra D negligência, imprudência, imperícia e dolo. Antes de nós vermos aqui as situações colocadas pela banca vamos rapidamente já revisar esses conceitos que são altamente recorrentes nas provas. parecem conceitos tão simples né mas que são muito recorrentes e por incrível que pareça muitas pessoas erram questões como esta beleza? Então pessoal, rapidamente nós estamos falando aqui de conceitos que estão envolvidos aí na questão ética e legal da profissão de enfermagem né nós temos aí primeiro a negligência a negligência pessoal é um termo que está relacionado à falta de cuidados nesse caso né o profissional ele age com negligência quando ele faz um procedimento com um certo excesso de confiança ele confia demais né na sua habilidade, no seu conhecimento ele acha que ele está pronto para qualquer situação e aí sem observar os cuidados necessários ele acaba executando ali um procedimento com falta de atenção ou cuidado nas ações e por conta disso ele acaba deixando de fazer algo que ele deveria ter feito um exemplo disso é quando o profissional ele deixa entre aspas o plantão sem que o próximo colega assuma a assistência de enfermagem do paciente que está ali hospitalizado então ele não espera o plantão terminar ele vai embora não passa o plantão para o próximo colega porque ele confia demais né ele entende que está tudo certo não é necessário passar o plantão ele vai embora e ele acaba deixando né de fazer algo que ele deveria ter feito que era ficar até o final da passagem de plantão temos também aí o conceito de imperícia que está relacionado à falta de habilidade na imperícia o profissional ele executa um procedimento que ele não tem competência para realizar ele sabe que ele não tem como atribuição realizar aquele procedimento mas ele vai lá e faz um exemplo clássico disso é por exemplo um técnico de enfermagem executando uma passagem de uma sonda naso enteral que é uma atividade privativa do enfermeiro somente o enfermeiro pode realizar essa passagem da sonda naso enteral mas aí o técnico de enfermagem agindo com imperícia sabendo né que ele não tem competência para realizar aquele procedimento ele vai lá e faz e aí nós temos também então o conceito da imprudência na imprudência o profissional falta com prudência né então ele acaba executando o procedimento com falta de atenção com pressa numa situação que ele deveria prever né que poderia acontecer algum acidente mas ele não previu isso e aí ele faz com que a vítima acaba correndo risco né então imprudente é aquele que sabe do grau de risco que está envolvido naquela atividade que ele vai fazer mas mesmo assim ele acredita que é possível realizar essa atividade sem prejudicar alguém e aí ele acaba fazendo né uma ação que traz danos riscos ao paciente por exemplo um exemplo clássico disso é um técnico de enfermagem realizando lá o checklist pré-operatório e na hora de realizar o procedimento acaba sendo feita uma amputação em vez de um desbridamento né o procedimento foi realizado de forma incorreta por conta de uma falha no checklist pré-operatório né não foi feita a devida identificação do procedimento que seria realizado tá então nesse caso profissional ele agiu com total imprudência com falta de atenção né trazendo riscos então ao paciente e aí outro conceito que a banca colocou que é um pouco menos comum para nós da enfermagem mas que também pode estar presente na prova né não é à toa que estava nessa questão é o conceito de dolo né dolo quando a gente fala de dolo né vem muita associação com a ideia de culpa e o dolo é basicamente quando a pessoa ela age com aquela vontade livre mesmo e consciente de praticar uma infração né ou de assumir os riscos que a ação tem de produzir como resultado então a pessoa basicamente ela age intencionalmente ela por vontade mesmo né de forma consciente ela comete então uma infração então o conceito de dolo está muito associado ao modo fraudulento de agir quando a pessoa age realmente com má fé maquinando mesmo o mal beleza então vamos aqui então voltar para a questão e vemos então as situações aí que a banca colocou para nós na primeira situação a banca diz comete um ato de o profissional de saúde que administra um medicamento sem certificar-se da dose correta na prescrição médica então olha só a situação né o profissional fez a administração de medicamentos não observou se a dose do medicamento estava correto na prescrição médica foi lá e administrou basicamente nós temos uma situação aqui que o profissional agiu com falta de cuidado né ele realmente não teve essa preocupação de se certificar da dose pela autoconfiança por estar confiante demais em si para fazer esse procedimento então aqui conforme nós vimos é basicamente uma situação de negligência do profissional situação 2 comete um ato de o profissional de saúde que deixa uma agulha usada na cabeceira do paciente então olha só pessoal é um material pérfuro cortante e além disso né um material que traz aí um risco altíssimo de infecção tanto para o paciente quanto para todos que estão ali naquele ambiente justamente porque é um material que está contaminado né ela já foi usada e foi deixada ali na cabeceira do paciente não foi descartada corretamente beleza aqui nós temos então uma situação em que o profissional agiu de forma imprudente né com total falta de responsabilidade sobre o que ele estava fazendo terceira situação comete um ato de o profissional de saúde que utilizar o reanimador manual o ambu incorretamente por ausência de prática acerca das técnicas de abertura das vias aéreas durante a reanimação cardiopulmonar então olha só é um profissional que ali no momento da reanimação cardiopulmonar pegou o ambu para fazer uso ali no atendimento mas ele não tem prática na utilização do equipamento e ele acaba ali tendo problemas com a atividade justamente porque ele não tem prática com a técnica de abertura das vias aéreas então de forma consciente sabendo que não tinha a competência necessária ele foi lá e fez o procedimento então aqui pessoal o profissional está agindo com imperícia ele não tem habilidade para realizar aquele procedimento mas mesmo assim ele vai lá e faz quarta e última situação comete um ato de o profissional de saúde que transgride um dever legal com propósito de causar dano ao paciente então olha só ele agiu de forma intencional né intencionalmente ele transgrediu um dever que ele tinha legalmente para realmente causar dano ao paciente então ele agiu de propósito de má fé então neste caso claro o profissional agiu aqui com dolo né com culpa beleza então pessoal é uma questão super simples né mas se você não tem os conceitos aí claro na sua mente você acaba confundindo na hora de responder uma questão como essa se você gostou deste vídeo já deixa o seu like compartilhe com seus amigos inscreva-se no canal e ative as notificações visite o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br onde você vai encontrar materiais em pdf focados na sua aprovação um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula e aí e aí e aí e aí e aí